O programa Jornal da Cidade, o telejornal da TV Cidade Farroupilha, edição de hoje começa a partir de agora com estas manchetes. Café da Manhã no Cinde Lojas Farroupilha, nesta terça-feira tratou sobre o impacto do E-Social nas empresas. Palestrante foi o gerente executivo do Ministério do Trabalho em Caxias do Sul, o auditor fiscal Vânios Corte. Ele explica que o E-Social não criou nenhum novo documento, apenas unificou a documentação dos empregados. Ainda será destaque na edição de hoje do nosso programa Cix Farroupilha promove nesta quarta-feira, dia 1º, a 2ª edição do Business to Business, a partir das 17h, no auditório da Ux Farroupilha. O evento é aberto para a indústria, o comércio e o setor de serviços e visa também prospectar novos mercados e apresentar melhor o perfil empresarial do nosso município. Jornalista Daniel Escola avalia o cenário eleitoral de 2018. Para ele, tanto no Estado quanto no país, a eleição ainda está aberta. Daniel Escola considera que as eleições deste ano serão um quadro bastante complicado e complexo e que muito da eleição vai passar pelas redes sociais. Ex-ministro da Fazenda do Brasil, Maílson da Nóbrega, afirma que o país vai demorar seis anos para recuperar a sua economia. De acordo com ele, o Brasil voltará a ser o que era em 2014, somente no ano de 2020. Para Maílson da Nóbrega, não há como descolar a economia da política porque ambas são irmãs siamesas. Assaltantes praticaram assalto em Malharia de Nova Milano no começo da tarde desta terça-feira. Criminosos levaram dinheiro do caixa e alguns pertences de clientes que estavam na loja. Sol deverá predominar nesta quarta-feira na região serrana do Rio Grande do Sul, mas amanhecer deverá ser com temperaturas baixas novamente. Estas e outras notícias você vai ter em detalhes a partir de agora, aqui no Jornal da Cidade, o telejornal da TV Cidade Farroupilha. O nosso encontro diário com a notícia e com a informação. Você já sabe, é fato, é notícia, aconteceu. Você vai ver aqui no Jornal da Cidade a TV que mostra o que acontece em Farroupilha. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores e em seguida voltaremos para destacar na edição de hoje do nosso Jornal da Cidade. Gerente executivo do Ministério do Trabalho em Caxias do Sul fala sobre o impacto do E-Social nas empresas. A Pizzaria de Nápoles tem aquela pizza especial e saborosa para todos os momentos. São mais de 100 sabores à sua escolha. Broto, média, grande e tamanho família, com ou sem borda. Todo dia é dia de pizza. Chame a teleentrega da Dinápoles e mate aquela saudade de sabonhar uma pizza com a família e os amigos. Dinápoles Premium, Rua da República, 209, Centro de Farroupilha. Fone 3261-6000, Dinápoles e Farroupilha. A pizzaria é a teleentrega preferida. Venha provar nossa pizza, porque toda hora sempre cai bem uma pizza. O programa Jornal da Cidade, o nosso noticioso televisivo do dia, já está de volta no ar aqui pelo canal 14 da NET, na região cobertura da NET, em Farroupilha. Além disso, você pode nos acompanhar também pelo aplicativo TV Cidade Farroupilha e pelas redes sociais. A partir de agora, a informação vem com os seus detalhes. Gerente do Ministério do Trabalho, o Encaxias do Sul, palestrou no café da manhã do Cinde Lojas Farroupilha, sobre o E-Social. O Salão de Festas do Cinde Lojas Farroupilha ficou completamente lotado na manhã desta terça-feira para a palestra do gerente executivo do Ministério do Trabalho, o Encaxias do Sul, Vânius Corte. O tema tratado foi sobre o impacto do E-Social nas empresas. Mais de 60 convidados prestigiaram o momento e também puderam fazer perguntas ao gerente do Ministério do Trabalho. O E-Social vem sendo implantado nas empresas desde janeiro deste ano e, a partir do próximo ano, será obrigatório para todas as empresas. O empresário que tiver apenas um funcionário será obrigado a ter o E-Social. O gerente do Ministério do Trabalho, o Encaxias do Sul, explica que o E-Social é um documento único que reúne todas as informações do trabalhador e também da empresa. É, o E-Social tem esse objetivo, reunir todas as informações, Leandro, do histórico, da vida de cada trabalhador e em cada empregador. Todos os empregadores, todos os tomadores de serviços vão ser obrigados a utilizar o E-Social. E nele vão constar todas as informações da vida de cada trabalhador. Data da admissão, cargo, remuneração, salário, transferência, faltas, tudo vai estar no E-Social. Ou seja, ele vai compor um grande banco de dados para cada trabalhador, para cada empresa e de todos os trabalhadores e de todas as empresas do país. Esse é o objetivo dele, fazer com que essas informações não fiquem esparsas. Que muitas vezes não se conseguia obter alguns direitos, por exemplo, a aposentadoria, porque a pessoa perdeu a carteira de trabalho e não sabe mais onde está esse registro. Agora, com o E-Social, isso acaba. Todas as informações da vida de todos os trabalhadores ou prestadores de serviço vão estar nesse sistema. E aí, facilita muito para que esses direitos possam ser usufruídos. Facilita o empregador, que vai ter um canal único para prestar todas essas informações. E vai demonstrar, sim, de uma maneira mais evidente, o cumprimento ou não da legislação pelos empregadores. A maior parte dessas informações já é prestada, já está disponível. O que muda é a sua centralização e a destinação a partir de agora, então? Exatamente. Não se criou nenhuma obrigação nova. Todas as obrigações são as mesmas que já existem. O que acontece? Até agora elas são prestadas em canais, vamos chamar assim, diferentes. Então, você faz um pagamento de fundo de garantia, você usa a GFIP. Você faz um documento para aposentadoria, o perfil profissiográfico previdenciário. Tudo isso vai estar no E-Social. São 13 itens que vão ser unificados dentro do E-Social. E aí, vai, em tese, facilitar a vida do empregador, porque ele vai usar esse único canal de informações, hoje, que já são obrigatórias e que já existem. Só que estavam esparsas e vão ser agrupadas num único canal. O que facilita para o empregador, para prestar informação, e no futuro, para você ter acesso a essa informação e saber o que aconteceu com a vida de cada trabalhador. O E-Social vem sendo discutido já há alguns anos, 5 ou 6 anos. Como está o cronograma de implantação para as empresas? Ele iniciou a implantação para as empresas em janeiro. Começou com as empresas que tiveram faturamento acima de R$ 78 milhões. A partir de julho, agora, passou a valer para as demais empresas. E tem até um prazo, até novembro, para as pequenas e microempresas aderirem e ingressarem no E-Social. E, a partir de janeiro do ano que vem, os órgãos públicos também entram no E-Social. Então, todo mundo que tiver empregado, prestador de serviço, vai estar prestando essas informações por meio do E-Social, a partir de janeiro do ano que vem. Basta ter um empregado que já é obrigado a ter o E-Social? Basta ter um empregado. Se você tem empregado e não usa o E-Social, você não pode pagar atributos, você não pode fazer folha de pagamentos, você não pode fazer mais nada da vida daquele trabalhador. É obrigatório, ele já é obrigatório, por exemplo, para o empregado doméstico. O empregador doméstico tem que utilizar o E-Social e já utiliza. E vai ser obrigatório para todos os empregadores de todo o país utilizar o E-Social e prestar essas informações por meio do E-Social. Bom, o E-Social não tem volta, não tem ranger de dentes, terá que ser implantado pelas empresas. E olha que se faz bastante tempo que se fala sobre a necessidade das empresas se prepararem, implantarem toda a estrutura para o E-Social. Não é do dia para a noite. Quem se preparou, parabéns. Quem não fez nada ainda, corra, porque o tempo está chegando ao final. Até o final do ano, todas as empresas terão que ter o seu E-Social completamente funcionando. O programa Jornal da Cidade segue e destaca. A Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios de Farroupilha promove nesta quarta-feira, 1º de agosto, a segunda edição do Business to Business. O evento acontecerá a partir das 17 horas no auditório da UCS Farroupilha e também no hall de entrada da Universidade de Caxias do Sul, aqui no município. O encerramento será às 20 horas. O Business to Business é uma oportunidade para as empresas mostrarem os seus produtos e se conhecerem melhor. O evento está sendo realizado pela segunda vez em um pouco mais de seis meses da primeira edição. Nós tivemos o primeiro em novembro, foi um grande sucesso. Essa é uma grande oportunidade que os nossos empresários de Farroupilha têm para interagir, promover uma interação entre eles, divulgar o seu produto de uma forma bem tranquila, de uma forma simples, sem muito investimento, porque os associados da CICS têm essa possibilidade de participar deste evento com custos praticamente zero. Tem empresas que não sabem, muitas vezes no bairro que ela está estabelecida, no distrito industrial que ela está, tem empresas que são possíveis fornecedores delas com um custo menor de frete, de logística. E isso no primeiro Business to Business que ocorreu agora em novembro, foi bem claro isso, que empresas expondo e eu para o stand do lado, lá, produzo esse produto, sim. Eu não sabia, né? Eu preciso dessa mangueira, desse... Do serviço, né? Do serviço, muitas vezes, tem vários serviços que também estão sendo contemplados lá, né? E nesse momento foi o momento do encontro dos empresários. A gente está aí realmente divulgando, então, esse evento, até pelo período, né? Como tu falaste há pouco, foi em novembro do ano passado, esse ano a gente vai realizar em agosto. Seis meses! Isso aí, o negócio foi bem... A gente entendeu que é importante realizar isso quanto antes, até por conta dessa questão de mercado mesmo, né? Então, acho que a gente... Não sei se podia contar um pouco também dessa história, né? Com certeza! Do porquê disso tudo, mas de qualquer forma, a diretoria da SIX, então, em 2000 e... Agora, o ano passado, então, em 2017, encabeçado pelo Trujillo, aí pelo BAMP, eles montaram o que chamamos de conselho das pequenas e microempresas, né? O Copem. E a partir daí, o Trujillo fez um trabalho de unir pequenas empresas aqui do município, até por conta da diversidade que nós temos de matriz econômica, né? Isso! Quer dizer, mudou bastante esse negócio de, ah, não somos apenas mais um único tipo de produto. Hoje, farroupilha fabrica de tudo um pouco, né? Não somos somente mais só calçados, só malha, somos também, mas tem muito mais, né? E isso, a gente é bastante competente em diversificar essas áreas, né? E ficava difícil da gente entender, então, quais eram todas essas áreas e até para passar para as empresas, entre as próprias empresas, como realizar negócios entre elas, né? Então, surgiu esse conselho, foi evoluindo, foi feito convite para diversas empresas. E a partir daí, desse conselho, então, é que eram encontros semanais, encontros semanais, assim, da mesma forma que o business to business agora vai ocorrer, mas até um pouco mais informal, né? Então, uma forma mais informal, visitávamos as empresas aí e começamos a perceber que precisava, então, terminar isso, culminar num evento de negócio propriamente dito. Uma das situações também que a gente percebeu aí, que é um gancho também, um negócio legal para isso, essa participação, que é a troca de informações, né? Que também, hoje, a informação também tem o seu valor, né? Opa! Então, a troca de informações também é muito importante, no sentido de que daqui a pouco eu tenho um problema, eu tenho um desafio lá na empresa e eu não sei como resolver. Daí eu falo com o meu vizinho que está ali, né, do lado, e ele já tem a solução, já tem resolvido isso. Então, essa troca de experiências que a gente também está buscando, né, no primeiro, que a gente encontrou no primeiro e agora vem reforçando no segundo, também a gente entende que é muito importante. Essa troca de cartões, esse conhecimento, a realização do negócio em si, que culmina, então, em faturamento, em geração de renda, mas também a troca de informações, que é muito importante, porque as empresas, às vezes, elas vêm, quando a gente fala em empresas, vocês entendam o comércio, né, o serviço, né, a indústria, o agronegócio, né, como a gente vem defendendo aí essas bandeiras, então, vocês entendam as empresas desse jeito e elas, muitas vezes, elas têm os problemas comuns, independente do ramo da atividade. Então, muitas vezes, a gente percebe, assim, agora que se fala mais muito na questão logística, né, então, que é o mais, agora, atual, né, nova panela de NTT e assim por diante, mas, desde problemas com, sei lá, passando por RH, partir de segurança do trabalho, então, a gente vê... Questão contábil também, que é um desafio, né. É, a gente tem essas situações, assim, muitas vezes, batendo a cabeça, como a gente fala, né, no dia a dia, sem saber resolver. Então, fica o convite, né, para participar do segundo Business to Business, também por conta disso, né, levar cartões, folders, assim por diante, mas também levar desafios, né, para conversar com os seus vizinhos aí, para também trocar essas ideias. O Business to Business é uma grande oportunidade para as empresas, o nosso município se conhecer melhor. Claro que poderá participar como expositor somente quem é associado a SIX, ou seja, tem CNPJ, mas poderá visitar o evento qualquer cidadão e aberto ao público em geral. A primeira edição já foi um sucesso, não tenho dúvidas de que a segunda também o será. O programa Jornal da Cidade vai para o espaço dos apoiadores. Em seguida, voltaremos para destacar jornalista da RBS, afirma que quadro eleitoral, tanto no Estado quanto no país, ainda está aberto. Daniel Escola projeta que as redes sociais terão participação fundamental na eleição de outubro. A Pizzaria de Nápoles tem aquela pizza especial e saborosa para todos os momentos. São mais de 100 sabores à sua escolha. Broto, média, grande e tamanho família, com ou sem borda. Todo dia é dia de pizza. Chame a teleentrega da Dinápolis e mate aquela saudade de sabonhar uma pizza com a família e os amigos. Dinápolis Premium, Rua da República, 209, Centro de Farroupilha. Fone 3261-6000, Dinápolis Farroupilha. A pizzaria é a teleentrega preferida. Venha provar nossa pizza, porque toda hora sempre cai bem uma pizza. Consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin. Atende em todas as áreas da odontologia. Na restauração da estética dentária, aparelhos ortodônticos, tratamentos gengivais, nas próteses em geral, implantes, nas cirurgias corretivas, clareamentos, limpeza da placa bacteriana. Experiência de 30 anos, onde atua juntamente com uma equipe de profissionais de alta capacitação, experiência e competência em todos os trabalhos. Agende sua consulta periodicamente e mantenha seus dentes fortes, saudáveis e seu sorriso bonito. Atendimento personalizado é no consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin, Rua Pinheiro Machado, 195, Sala 304. Fone 3261-3331. Faça a sua transferência para a Ux e estude na universidade que está entre as melhores e mais inovadoras do Brasil. São 75 cursos estrelados no Guia do Estudante para você escolher. Além de toda a infraestrutura que só uma grande universidade pode oferecer. Acesse ux.br barra transferência e saiba mais. Ux. Pessoas em movimento. O programa Jornal da Cidade, o telejornal da TV Cidade Farroupilha já está de volta no ar aqui pela TV Cidade, canal 14 da NET, região cobertura NET Farroupilha. E a informação não para. O economista e ex-ministro da Fazenda do Brasil, Maílson da Nóbrega, proferiu palestra na semana passada no Almoçando com a CICS em Farroupilha. Ele fez uma leitura do comportamento da economia e também projetou tendências políticas com relação ao quadro eleitoral. Segundo Maílson da Nóbrega, o Brasil vai demorar seis anos para recuperar a sua economia. E o país voltará a ser o que era em 2014 somente no ano de 2020. Para Maílson da Nóbrega, é tolice querer separar a economia da política, porque ambas, segundo ele, são irmãs siamesas. Não, isso é, com todo respeito, é uma tolice. Isso nunca existiu nem vai existir. A economia, ela depende essencialmente da situação política. A ideia que, de vez por outra, circula nos mercados de que a economia está funcionando apesar da política, não. Mesmo se a política estiver ruim, a economia poderia estar funcionando muito melhor se a situação política estivesse bem. Não, política e economia são irmãs siamesas, eles estão sempre juntos. O caminho que a economia toma no Brasil é o caminho correto? Ou a política econômica implantada pelo Henrique Meirelles, ela é muito perigosa? Não, eu acho que a política econômica do Meirelles nos levou de um desastre. É sempre bom lembrar que o Brasil, pela primeira vez na sua história, ele tem uma recessão que não foi provocada por um fator externo. Não foi uma crise do balanço de pagamento, não foi uma suspensão de financiamento, é uma crise auto-infligida por erros crassos de gestão da presidente Dilma Rousseff na presidência da República. Tanto assim que a mais longa recessão, a mais desastrosa recessão da história, o Brasil vai levar seis anos entre o momento que começou a recessão até restabelecer a situação da economia em 2014. Nós só vamos estar na posição de 2014 em 2020. E, portanto, se não fosse a política econômica do ministro Meirelles, que foi fundamental para criar o teto do gasto, para restabelecer a confiança, para restabelecer o prestígio e a capacidade de ação do Banco Central, o Brasil estaria numa situação muito pior. A contribuição sindical obrigatória se transformou numa fonte de recursos para a criação de sindicatos fake, vamos dizer assim, sindicatos falsos. O Brasil tem 16 mil sindicatos. Você tem uma ideia? A Alemanha, que tem uma forte força sindical, tem pouco mais de 200 sindicatos. Por que 16 mil? Porque eles eram criados para se beneficiar e aos seus dirigentes e aos seus parentes da contribuição sindical obrigatória. Qual é o incentivo que o sindicato tem de lutar no interesse dos seus associados, dos seus filiados, dos seus sindicalizados, se não depende da contribuição deles? Então, essa é uma outra. A outra é eliminar a gratuidade da sucumbência. Ou seja, o trabalhador não paga custos se ele entrar na justiça contra o seu empregador. Isso é um enorme incentivo a entrar na justiça contra o seu empregador, porque o custo é zero. Se ganhar alguma coisa, muito bem. Se não ganhar, também não perca. É por isso que o Brasil, antes da reforma, tinha 4 milhões de causas trabalhistas por ano. O Japão tem mil. Mil por ano. Cara, o Japão é uma coisa diferente. Mas o fim da sucumbência já começou a reduzir dramaticamente o custo. E você imagina o custo para as empresas de batalhar permanentemente na justiça com advogados. Não é à toa que o Brasil tem 600 mil advogados trabalhando em causa trabalhista. É o maior contingente de advogados trabalhistas do mundo, porque tem um ambiente para isso. E tudo isso era custo para a sociedade. E tem vários pontos mais, igualmente positivos da reforma, mas esses dois eu acho que são os mais relevantes. O fim da contribuição sindical obrigatória e a criação do custo para quem quiser entrar no judiciário para defender o seu direito. Não há, ninguém pode ser impedido de buscar os seus direitos, mas ele tem que avaliar quais são as chances de ganhar, para saber se vale o custo de entrar na justiça. Doutor Maílson, durante a sua palestra o senhor comentou que ganhar a eleição não é o suficiente. E governar é tão ou mais difícil quanto eleger-se. O Brasil não é para principiante. É isso mesmo. A experiência brasileira mostra que o presidente da república eleito, ele tem que deter um conjunto de atributos que são fundamentais para ele lidar com o chamado presidencialismo de coalizão. Isto é, o presidente nunca consegue mais de 15, 18% do número de deputados. Ele tem que ter uma ampla coalizão que lhe dê pelo menos uns 350 votos. Aí está o ex-ministro da Fazenda do Brasil, o economista Maílson da Nóbrega, elogiando então a política econômica do ex-ministro da Fazenda do Brasil, Henrique Meireles, e também aprovando, enfim, enaltecendo a importância da reforma trabalhista que entrou em vigor no final do ano passado. O Jornal da Cidade segue e agora destaca. Jornalista Daniel Escola afirma que o quadro eleitoral está aberto tanto no Estado quanto no país. O gerente executivo de jornalismo da Rádio Gaúcha de Porto Alegre foi quem mediou o talk show Um Olhar no Futuro na quinta-feira da semana passada no auditório do Cinde Lojas, em Farroupilha. Daniel Escola conversou com a reportagem da TV Cidade e declarou que ficou muito satisfeito com a qualidade do bate-papo e das contribuições dadas pelos painelistas. Escola também falou sobre as eleições deste ano. De acordo com ele, o cenário está totalmente aberto, tanto no Rio Grande do Sul quanto no Brasil. O jornalista entende que o quadro é bastante complexo e que a eleição se dará muito pelas redes sociais. Escola inicia destacando a sua alegria com o resultado do talk show Um Olhar no Futuro. Foi muito bom. Eu fiquei muito impressionado. Nós tínhamos nomes aqui que são incontestáveis. Clóvis Tramontina, o Gilmar Borchay da Girando Sol, a dona Niva Belenziere, o Paulo Pedó da Grendene. Quando eu fiquei sabendo a nominata, eu fiquei muito feliz, muito contente, porque eu sabia que a gente iria conseguir tirar daqui a ideia que foi proposta para essa discussão, que é o Olhar para o Futuro. Nós temos aqui pessoas que têm histórias para contar, que têm histórias vencedoras, de êxito profissional, de excelência profissional, que vieram aqui e conseguiram contar isso muito bem. E o meu papel aqui foi amarrar tudo isso, amarrar essas histórias, fazer só a mediação. E acho que a gente saiu daqui nessa noite com uma ideia muito interessante e com uma mensagem muito otimista. Acho que isso foi também um dos pontos importantes do debate. Daniel, me permita uma questão, entrando num assunto que você conhece bem também, política. Estamos nos avizinhando de um processo eleitoral, momento muito delicado no Brasil. O que se pode prospectar? É uma eleição duvidosa? É uma eleição difícil? O Brasil vive um divisor de águas? Olha, Damatio, eu acho que nós estamos assim, o primeiro cenário é absolutamente aberto. Nós estamos há dois meses da eleição, um pouquinho mais, e não se tem nem ideia do que pode acontecer. Tanto aqui no Rio Grande do Sul, como no Brasil, na disputa por vagas no Congresso e também a presidência da República. Então, essa é uma eleição da indefinição. Não tem um candidato ou pelo menos uma força política que você diga, bom, essa tem a melhor chance de vencer. O quadro é muito complexo. Eu acho que tem várias coisas que vão preponerar e vão aparecer mais agora nos próximos meses. Essa é uma eleição diferente também, porque ela é uma eleição que vai ter muita presença das redes, ela vai se dar muito nas redes sociais, ela vai se dar, nós vimos aí, uma mobilização dos caminhoneiros que se deu toda pelo WhatsApp. Eu acho que essa é uma eleição em que as pessoas, elas não vão definir, mas elas vão tentar buscar e vão sentir a influência muito das redes sociais. Enfim, eu acho que é uma eleição para prestar atenção, uma eleição que gera muita expectativa também, porque nós estamos vivendo um período prolongado de recessão econômica, de travamento da economia. Então, há uma grande expectativa, os brasileiros depositam uma grande expectativa nessas definições que vão acontecer nesse ano. Eu acho que aqui no Rio Grande do Sul, eu vejo um cenário um pouquinho, apesar da situação do Estado, situação econômica, eu vejo com certo otimismo que nós teremos bons candidatos. Eu acho que, olhando assim, vamos ser sinceros, nós vamos ter bons candidatos para escolher, de todos os espectros políticos, com ideias completamente diferentes, mas todos são qualificados. Eu acho que nós vamos ter uma boa eleição aqui no Rio Grande do Sul. Você fala da questão das redes sociais, do papel preponderante que elas poderão ter na definição da eleição. Os fake news, chamados fake news, preocupam muito? Eu acho que notícia falsa vai ter um papel importante. As fake news, a boataria, a notícia falsa, e ela só acontece por um motivo, porque as pessoas, ou muita gente, não está informada adequadamente. Então, esse é o nosso papel da imprensa, fazer aquilo que a gente sempre fez numa escala, talvez numa escala muito maior, que é procurar esclarecer a população. Eu acho que sim, as fake news, as notícias falsas, elas vão trafegar num volume muito mais, assim, muito maior do que foi nas últimas eleições. Embora na última a gente já tivesse o WhatsApp, mas assim, eu acho que se aprimorou a maneira como se destrói uma reputação, ou se espalha uma notícia falsa, ou se coloca um boato para correr nas redes. Eu acho que nós vamos ter que prestar muita atenção nisso. Se eu puder dar uma dica para as pessoas que estão nos assistindo, é, antes de acreditar naquilo que chega para ti, sem fonte, sem verificação, sem veracidade, de alguém que tu não tenha confiança, desconfia. Eu acho que há muitas formas de tu fazer isso, né, e aqui eu não quero defender o meu negócio, mas a imprensa livre, constituída, tradicional, nessa você pode confiar, pode não concordar, pode discordar, enfim, mas dessa você pode confiar, porque a gente trabalha com informação, isso é o nosso negócio. Nós vamos sobreviver se nós passarmos informações com credibilidade. Então é isso, eu acho que definitivamente vai ser a eleição em que as redes vão ter um papel bem, bem, bem importante. Não há dúvidas de que as redes sociais terão um papel muito grande, e eu diria até decisivo, na formação do resultado eleitoral de outubro. A ferramenta será muito usada tanto pelos políticos, mas sobretudo também pelo próprio cidadão. O programa Jornal da Cidade agora traz o plantão policial Malharia de Nova Milano foi assaltada no começo da tarde da terça-feira. Criminosos levaram alguns pertences e clientes e dinheiro que estava no caixa da loja. Por volta das 12 horas e 40 minutos da tarde da terça-feira, criminosos assaltaram uma malharia localizada em Nova Milano. Os assaltantes já haviam tentado praticar o assalto à malharia ainda na sexta-feira da semana passada. Durante a ação, os criminosos levaram pertences de alguns clientes que estavam na malharia e um valor do caixa da loja. A Brigada Militar foi acionada imediatamente e uma viatura que estava próxima do local iniciou a perseguição em direção a São Vendelino pela RS-122. Na tarde desta terça-feira, a Brigada Militar prendeu o motorista da quadrilha. A corporação empregou também o uso de um helicóptero para capturar os outros dois assaltantes que estão no mato na região entre Farroupilha e São Vendelino. Bela ação da Brigada Militar de Farroupilha tinha uma viatura que estava nas proximidades ali de Nova Milano quando que ocorreu o assalto e logo iniciou a perseguição aos assaltantes em direção então a São Vendelino pela Curva da Morte na RS-122. Foi preso o motorista da quadrilha que é de Caxias do Sul e depois também durante a tarde da terça-feira a Brigada Militar fazia buscas aos outros dois criminosos que estavam no mato na região entre Farroupilha e São Vendelino ali na serra. Parabéns à Brigada Militar pelo trabalho. O programa Jornal da Cidade agora traz a informação do tempo. Quarta-feira deverá ter sol com poucas nuvens aqui na Serra Gaúcha, mas amanhecer será marcado por baixas temperaturas novamente. Vamos ao boletim da Climatempo Meteorologia. O ar polar de uma frente fria vai continuar atuando sobre o sul do Brasil nesta quarta-feira. Por isso a previsão de geada para todo o centro-sul do Rio Grande do Sul e para as áreas de serra entre o estado gaúcho e sobre Santa Catarina. Ainda chove rápido sobre todo o norte do Paraná e também sobre a capital Curitiba. Pode ocorrer nevoeiro pela manhã no estado do Rio Grande do Sul, o que pode prejudicar a visibilidade. Mas de forma geral o sol vai aparecer forte em todo o estado entre alguma nebulosidade e nessas áreas não há expectativa de chuva. Mas as temperaturas vão ficar baixas. A mínima prevista em Porto Alegre é de 6 graus, 8 graus em Curitiba. A máxima não vai passar dos 17 graus em Florianópolis e dos 15 graus em Porto Alegre. É, e com a previsão do tempo nós estamos chegando ao final do nosso Jornal da Cidade. Quer uma dica? Aproveite o tempo bom da quarta-feira, da quinta-feira também deveremos ter tempo bom. Mas na sexta-feira já há promessa de mudança no clima com o retorno da chuva. Então vamos aproveitar bem o tempo bom da quarta e também da quinta-feira. O programa Jornal da Cidade, edição de hoje, vai chegando ao seu final. Jornal da Cidade